Você já se deparou com o negro de fumo para fazer avaliação química? Você tem noção do pepino que é fazer essa amostragem desse agente químico se você não souber isso que eu vou falar nesse vídeo? Então acompanhe aqui até o final. Quem está no método H-O-Fácil comigo, que é o meu treinamento, que te deixa completamente, ou seja, 100% seguro para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e se tornar uma referência nesse assunto, sabe que quando você vai fazer a amostragem de negro de fumo, você tem que ter caracterizado bem o ambiente de trabalho para não cometer esse erro de ter um resultado muito elevado. Mas como assim, Leandro? Por que tem que caracterizar bem o ambiente? Porque é o seguinte, quando se faz uma amostragem de negro de fumo, seja ela para atender insalubridade, seja ela para constar no seu PGR para prevenção, ela é uma análise que a gente chama de análise não específica. E o que quer dizer isso, Leandro? É o seguinte, é uma análise que o agente é coletado como forma de poeira, é uma análise gravimétrica, ou seja, você vai pegar o seu filtro, fazer a amostragem ali, e ele vai coletar todo e qualquer tipo de aerodispersóide, partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar, e vai coletar e vai dar no seu resultado. Então imagina só, imagina só o tamanho do pepino de quem não sabe essas coisas e está tomando na cabeça essa história. Imagina que você é um profissional aí que realmente ainda não fez o método H-alface, não sabe dessas coisas que eu estou te falando aqui. Você vai lá, vai fazer uma amostragem de um soldador. Então tem lá as exposições aos diversos fumos dos metais que estão ali, etc., as poeiras também que são geradas no ambiente, e aí você está coletando a amostra. E literalmente, quando você está coletando a amostra de negro de fumo, toda e qualquer partícula suspensa no ar ali está sendo coletada, e está indo para o seu filtro. Na hora de fazer a análise, simplesmente se pega esse filtro e pesa ele, e vai te dar a massa do particulado que está ali no filtro. Nossa, você já pensou no tamanho de dor de cabeça agora? Então o que é que você está querendo me dizer, Leandro? Quer dizer que se você não fez uma boa caracterização do risco, foi lá no ambiente saber de onde estava proveniente a geração do negro de fumo, saber se ele realmente era o único agente ali presente no ambiente, você vai ter dor de cabeça. Você vai ter um resultado super estimado da exposição. Então você tem que entender de uma vez por todas, quando eu falo aqui que o limite é rei, e os meus alunos do método H eu faço tão cansado de saber, você tem que ter entendido por trás do que é a exposição a negro de fumo. E o que o limite na CGH, porque é onde tem explicação, na nossa NR15 não tem explicação alguma, fala do negro de fumo. A gente está preocupado com aquele pó preto puro que é utilizado para fazer, por exemplo, misturas para tintas, que é utilizado como carga mineral em diversos outros processos. E não na geração ali, quando você está em processo, por exemplo, de solda, ou outros processos de combustão de materiais, porque não é possível quantificá-lo assim. Então a gente tem que olhar para o negro de fumo puro. Entendeu o que eu quis falar? Você está entendendo o que pode ocasionar na sua vida se você não dominar os agentes químicos? Então, se você ficou nesse vídeo até agora, é porque o que eu estou falando aqui, de certa forma, tem algum sentido e tem te ajudado. Então, o que eu quero te pedir é que você dê um like aqui nesse vídeo para mim, aperta esse joinha aí para cima também, e compartilhe esse vídeo aí num grupo de WhatsApp que você participa. Às vezes tem mais profissionais que estão passando por esse pepino do negro de fumo aí. Então é só clicar, compartilhar em troca desse conteúdo que eu estou gerando aqui para você. Então, vamos resumir o que nós vimos nesse vídeo hoje e o que você tem que aprender de uma vez por todas quando for lidar com agentes químicos. Você tem que aprender de uma vez por todas que você tem que fazer um reconhecimento do risco e entender bem o processo e os agentes que estão ali presentes. Sem isso, qualquer processo de avaliação e amostragem de agentes químicos será uma loteria. O problema do negro de fumo é um problema clássico na área de higiene ocupacional, onde muitos profissionais não entendem o ambiente, não entendem os processos e não entendem os limites e saem fazendo coleta desse agente. Só que esse agente é um agente especial, vamos dizer assim. Ele é um agente em que não tem um método que é específico para determiná-lo. É um método apenas de gravimetria, ou seja, de pesagem. E essa amostragem, você faz ela e coleta tudo e quanto é partícula suspensa no ar. Então a tendência é que os resultados sejam superestimados. Então o que você tem que fazer? Caracterizar bem o risco, entender o limite e saber se você está lidando realmente com uma poeira que é basicamente de negro de fumo. Caso não seja, seja uma poeira que tenha a composição de muitos outros agentes, esse método não é específico. Então, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para a gente. Se inscreva nesse canal para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera. E o meu objetivo é te ajudar a você ficar totalmente seguro na hora de avaliar um risco químico e transformar sua carreira na higiene ocupacional. Então, siga a gente, se inscreva nesse canal, ative o sininho e receba em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui nesse canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.